Produtor musical acusado de agredir a ex-mulher é preso no fim da tarde desta quarta-feira. A prisão acontece três dias após a divulgação dos vídeos com os flagrantes. O músico foi levado à delegacia do Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza, onde o caso está sendo investigado. Mais cedo, um protesto de mulheres alertou para a importância de denunciar casos de violência doméstica. Você vai acompanhar os detalhes na edição de hoje, que vai mostrar também. Campanha de vacinação contra a gripe segue no Ceará, mas a adesão ainda é baixa, o que preocupa os órgãos de saúde. Mudanças no trânsito no centro da capital. Motoristas devem ficar atentos para as interdições por conta das obras na Praça da Estação e Estação das Artes. Você vai ver também como o comércio vem reagindo nos primeiros dias com as lojas funcionando com horário estendido. E tem convite especial para quem gosta de palhaçada. Uma apresentação gratuita que promete arrancar cargalhadas do público mesmo pelo meio virtual. Quarta-feira, dia 14 de julho, o Jornal da TVC está no ar. Uma boa noite para você. O cantor e produtor musical Iverson de Souza Araújo, mais conhecido como DJ Ives, foi preso hoje. A prisão preventiva havia sido pedida ontem pela polícia civil e foi concedida nesta tarde pela justiça. Vídeos gravados por câmeras de segurança que mostram o artista agredindo a ex-mulher repercutiram em todo o país e também motivaram manifestações sociais. Hoje pela manhã, movimentos de mulheres realizaram na Praça da Imprensa, aqui em Fortaleza, um ato de repúdio às agressões sofridas por Pamela Holanda. O protesto pediu um basta aos casos de violência doméstica. Com essa faixa, as manifestantes fizeram um alerta para um problema antigo, que há séculos vem causando violência contra as mulheres, o machismo estrutural. Há muitos anos que a gente luta. O Ceará é o berço da lei Maria da Penha, que é o caso paradigma na América Latina de violência doméstica e familiar. Nós temos a lei desde 2006. A gente está brigando muito antes da lei chegar. A lei só chegou por causa da resistência das mulheres e das nossas brigas. Então nós não podemos permitir que essas coisas continuem acontecendo no nível que está acontecendo. Agora na pandemia aumentou muito o número de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. A nossa pergunta é até quando? O caso do DJ Ives é mais um exemplo dessa violência crescente no país. As imagens divulgadas nas redes sociais chocaram a população em todo o Brasil. O protesto na Praça da Imprensa em Fortaleza exigiu um basta a agressões como estas, que ocorrem diariamente contra as mulheres. Com a ascensão desse conservadorismo, desse fascismo no Brasil, a violência ficou explícita. Porque na verdade essa violência sempre existiu, muito escamoteada, porque havia muitas campanhas, tínhamos programas de prevenção à violência, foi tudo desmontado. E além de tudo, hoje se estimula a violência contra a mulher. Então nós estamos numa luta muito grande para tentar reverter esse quadro e poder minimamente avançar. As manifestantes deram as mãos e fizeram um círculo, como um símbolo de união, numa luta que deve ser de todos. Mais do que nunca, é preciso não se calar e denunciar os diferentes tipos de violência contra as mulheres. Nós estamos aqui num ato hoje para denunciar o DJ Ives, denunciar todo tipo de violência contra a mulher e dizer que os casos não são isolados e que nós não iremos nos calar. A gente muda de assunto para atualizar agora as informações sobre o combate à Covid-19 no Ceará. Devido ao maior controle da pandemia no Estado, o último mês, isso entre 15 de junho a 12 de julho, apresentou uma diminuição de 86,92% no índice semanal de infecções por Covid-19, passando de 10.454 para 1.397 casos confirmados no Ceará. Além disso, o Estado teve redução no número de óbitos decorrentes da doença. Entre 15 a 21 de junho, 241 mortes foram contabilizadas. Já de 6 a 12 de julho, ocorreram 46 óbitos, o que equivale a uma queda de 80,91% no período. Os dados são do portal IntegraSUS, da Secretaria de Saúde do Estado. E hoje à tarde, o governador Camilo Santana anunciou a compra de vacinas Coronavac, entregou leitos de UTI na Santa Casa de Misericórdia e informou sobre uma parceria com a instituição, com aporte de 7 milhões de reais para cirurgias eletivas na unidade. O anúncio da compra de vacinas foi feito pelo governador Camilo Santana através das redes sociais. Ele afirmou que está em negociação com a farmacêutica chinesa Sinovac-Biontech para aquisição de pelo menos 3 milhões de doses da Coronavac. O governador enviou um secretário à China no mês de maio para avançar nas tratativas da compra da vacina e mantém também negociações com o Instituto Butantan, responsável pela produção do imunizante no Brasil. Na publicação, o governador lembrou a compra direta do imunizante russo, a vacina Sputnik V, e que o primeiro lote deve chegar ao Ceará ainda este mês. Também na área da saúde, o governador Camilo Santana realizou uma live acompanhado do secretário de Saúde, doutor Cabeto, da vice-governadora Isolda Sela, do provedor da Santa Casa de Misericórdia, Luiz Marques, e da secretária de Saúde do município, Ana Estela. Foram entregues 10 leitos de unidades de terapia intensiva, UTIs, para a Santa Casa de Misericórdia. A reforma e a ampliação foram realizadas com recursos do Estado. A nova ala vai ser destinada a pacientes não-Covid e vai servir para complementar e dar apoio ao HGF e ao Hospital de Messejana. Olha, com a vacinação contra a Covid avançando, não podemos esquecer que também segue para todos os públicos a vacinação contra a gripe aqui no Ceará. Como as duas campanhas são realizadas ao mesmo tempo, é preciso seguir algumas orientações. A Soraya Santos traz essas informações para a gente. A técnica de enfermagem Adriana já está com todas as vacinas em dia. Imunizada contra a Covid-19 e o vírus da influenza, hoje ela veio só de acompanhante da mãe, que vai tomar a vacina da gripe. Hoje em dia, essas doenças que estão vindo aí, esses vírus, e aí é muito importante tomar da gripe. Quem também aproveitou o dia para se imunizar foi a professora Maria Olimar. Nós temos que nos vacinar para podermos ficar imunizadas, né? E poder viajar também. Além de ser uma das formas de evitar complicações decorrentes da doença, ajuda também a reduzir os sintomas, que podem ser confundidos com os da Covid-19. Vacina que está disponível nos postos de saúde de todo o Ceará e que foi ampliada para atender a população em geral. Vale se alimentar que estamos com baixa cobertura vacinal de gripe no estado do Ceará e é indicado que todos procurem um posto de saúde mais próximo da sua residência para atualizar o calendário vacinal. No dia da vacina, é importante trazer um documento de identificação com foto ou cartão de vacinação, principalmente se for criança. Isso porque aquelas que têm menos de 9 anos e que nunca foram imunizadas contra a gripe, precisam tomar duas doses com intervalo de 30 dias. E para aquelas pessoas que tomaram a vacina contra a Covid-19 e querem se imunizar contra a gripe, é necessário obedecer o intervalo de 14 dias antes e depois da vacinação. É muito importante que a população procure a das unidades de saúde mais próximas. A nossa capital, nós temos 116 postos de saúde, que funcionam de segunda a sexta, de 7h30 até as 18h30. Vamos aproveitar para conferir os números da pandemia aqui no Ceará. Os dados são da plataforma IntegraSUS. O mais recente boletim divulgado pela Secretaria da Saúde do Ceará informa que, atesta quarta-feira, o Estado registrou 23.116 mortes por complicações da Covid-19. Atualmente, 63.579 casos estão sendo investigados. Do início da pandemia até agora, já foram confirmados 904.502 casos da doença. Nas últimas 24 horas, uma morte foi confirmada em decorrência do vírus. A ocupação dos leitos de UTI para o tratamento da Covid-19 em todo o Ceará se encontra em 64%. Já em Fortaleza, esse índice é de 70%. Na região do Cariri, a ocupação é de 67%. De acordo com o mais recente levantamento do vacinômetro, até agora já foram aplicadas 4.977.918 doses da vacina contra a Covid-19 na população cearense. Todos os dados você encontra na plataforma integrasus.saude.ce.gov.br A pandemia do coronavírus tem agravado o quadro de insegurança alimentar no Brasil. São mais de 7 milhões de pessoas que sofrem com a falta de alimentos, isso em todo o país. Aqui no Ceará, além das iniciativas do poder público para combater a fome, projetos como o Mesa Brasil, desenvolvido pelo SESC, fazem toda a diferença. Geladeira quase vazia é hoje um retrato do avanço da fome no Brasil, que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. De acordo com entidades internacionais, a insegurança alimentar grave no Brasil quase dobrou entre 2014 e 2020. Hoje são 7 milhões e meio de pessoas nessas condições. Mas poderia ser pior se não fosse o aumento também da generosidade. Os relatos de dificuldades pelas quais as famílias têm passado emocionam até quem trabalha com isso. É assim, super emocionante, porque casos de que, olha, hoje eu não tinha o que comer. Eu não sei o que dá para o meu filho, né? E aqui, muito obrigada. Se não fosse por vocês, eu não tinha o que dar para o meu filho comer hoje. A Associação Batista Beneficente e Missionária, da qual ela faz parte, além de cursos profissionalizantes e atividades para crianças, jovens e idosos do PCI em Fortaleza, distribui alimentos e fornece refeições para moradores do entorno. A bem aqui ajuda a mim, muito a eu. Muita gente queira essa rua, que ele ajuda a mim. Felizmente, foi dia de reforçar a despensa com a chegada da doação do projeto Mesa Brasil, do SESC. O caminhão foi carregado com excedentes da SEASA. Foram doadas frutas, arroz, macarrão e cuscuz, que vão alimentar até 400 famílias. Nós conseguimos atender um número considerável de usuários, dos nossos vizinhos, as pessoas que sempre estão aqui diariamente batendo na nossa porta, pedindo auxílio, pedindo ajuda. A parceria entre a ABEM e o Mesa Brasil surgiu logo no início do projeto do SESC, em 2001. De lá para cá, a iniciativa já arrecadou em todo o Ceará 51 milhões de quilos em alimentos, beneficiando 400 instituições sociais. Durante a pandemia, o receio era de que as doações diminuíssem, mas aconteceu o inverso. Em 2020, foram distribuídos 3 milhões de quilos em alimentos, um dos anos com maior arrecadação. A grande expectativa para 2021 é que a gente consiga fortalecer ainda mais o programa, superando inclusive os números de 2020, porque a cada dia o que a gente percebe é que a necessidade, por conta da pandemia, se tornou premente, mas o afã de doar também está presente na nossa sociedade, e isso é muito importante. Para quem quer doar ou receber a ajuda do projeto Mesa Brasil, basta acessar o site mesabrasil.sesc-ce.com.br Agora um alerta aos motoristas. A partir de hoje, duas ruas do centro de Fortaleza estarão interditadas por conta das obras na Praça da Estação e a Estação das Artes. Os motoristas que trafegam ali pelo local precisam estar atentos aos desvios. As mudanças acontecem nas ruas 24 de Maio e Dr. João Moreira. Na altura da conhecida Praça da Estação, elas estarão interditadas. Os motoristas precisam agora se adaptar aos desvios para evitar problemas. Os veículos que seguiu pela João Moreira, que entravam à esquerda para pegar a rua 24 de Maio, eles deverão entrar à esquerda numa nova pista que foi feita ali na General Sampaio. É uma pista com um piso intertravado, nova, e aí chegando no cruzamento com a Castresilva, eles contornam à direita para continuar na Castresilva. Na 24 de Maio, a gente tem operadores lá durante todo o dia para efetuar a operação no local, em virtude de ainda não ter sido implantado o semáforo. Todas essas alterações nas ruas do entorno serão definitivas. Mais da metade das intervenções de engenharia já foram executadas aqui na Praça da Estação e Estação das Artes. Nessa nova fase da obra, o foco é o pavimento das ruas do entorno, a fim de aumentar a área de convivência das pessoas que circulam pelo local. As obras correspondem a uma área de cerca de 67 mil metros quadrados. A Estação das Artes, antiga Estação João Felipe, deve abrigar estruturas como o Mercado das Artes, Mercado Gastronômico, Pinacoteca Estadual e as sedes da Secretaria Estadual de Cultura e o IFAM. A inauguração está prevista para o ano que vem. No próximo bloco tem dica para você que está à procura de emprego. E veja também a expectativa do comércio para os próximos meses e as ações do governo para aquecer a atividade também nos pequenos negócios. Jornal da TVC de volta com o avanço da vacinação dos setores da economia mais otimistas para esse segundo semestre é o comércio. Com a ampliação do horário de funcionamento das lojas, a expectativa é de que os próximos meses sejam de muito movimento. Sempre atenta às tendências do comércio digital e da moda, a empresária Joely Dumont sentiu na pele os impactos da pandemia no seu negócio e decidiu se reinventar para acompanhar o novo normal. Era muito com essa questão do delivery. A gente postava, fizemos live enquanto estava realmente no lockdown, que a loja não estava nem aberta. Mas aí foi dando certo, então a gente estava conseguindo se virar dessa maneira. Tudo através da internet, o WhatsApp, o Instagram e o delivery. A boa notícia é que o governo estadual ampliou o horário de funcionamento do comércio de rua e dos shoppings. Ampliação que vem mostrando resultado positivo para a Joely. Nós estamos bem otimistas mesmo que agora é devagarinho ainda, claro, porque tem todos os cuidados, mas eu acho que agora é abrir para não fechar mais e se Deus quiser as coisas melhorarem. A ampliação do horário de funcionamento do comércio de rua e dos shoppings foi uma das principais mudanças do novo decreto, que ficará em vigor até o dia 25 de julho. Com isso, o comércio de rua está autorizado a abrir a partir das 9 horas da manhã. Já os shoppings, a partir das 10 horas. E o que será que os consumidores estão achando dessa ampliação? Trabalho no período da tarde e amanhã dá para resolver bastante. Ainda dá para voltar e trabalhar sem problema algum. Com a ampliação do horário e as pessoas estarem vacinadas também, melhorou muito. Para atender bem os clientes, seguindo os protocolos de proteção exigidos, as lojas contam com medidor de temperatura, álcool, avisos do uso obrigatório de máscara e distanciamento social. E por falar em reaquecimento do comércio, o governador Camilo Santana enviou hoje para a Assembleia Legislativa um projeto de lei para pagar a metade de um salário na contratação de trabalhadores nos setores do comércio e serviços. Em tempos difíceis de crise, o primeiro corte nas empresas e lojas acaba sendo mesmo a mão de obra. No primeiro trimestre desse ano, o desemprego subiu para 14,7% no país, o que corresponde a 14,8 milhões de desempregados, a maior taxa registrada desde o início da série histórica em 2012. Com o objetivo de estimular a geração de emprego e renda na retomada da economia, o governador Camilo Santana encaminhou hoje à Assembleia Legislativa o projeto de lei que institui o programa Mais Empregos Ceará. Com o pagamento da metade do salário mínimo vigente durante seis meses, a iniciativa deve gerar 20 mil empregos nos setores do comércio e serviços. O benefício será concedido a cada novo vínculo empregatício gerado. Em contrapartida, a empresa se compromete a manter o vínculo criado por pelo menos 90 dias, após encerrado o pagamento do benefício, que ocorrerá no período de seis meses. O setor que nós estamos priorizando essa ação foram os setores que mais foram afetados com a pandemia. O setor de serviços, comércio de serviços, principalmente o setor de bares, restaurantes, eventos que foram os mais afetados, como comércio em geral. O objetivo dessa ação aqui hoje é que nós vamos encaminhar essa lei para a Assembleia para que, presidente, possa ser aprovado em regime de urgência. Eu sei que a Assembleia entrará em recesso, mas que possa ser aprovado pelos deputados ainda essa semana, para que a gente possa garantir que são 20 mil empregos imediatos que podemos gerar no Ceará com essa política de apoio e fortalecimento ao trabalhador, ao trabalhador, à trabalhadora aqui no Estado do Ceará. Olha aí, tem ação também para estimular a geração de emprego e renda para os pequenos comerciantes. A Prefeitura de Fortaleza retomou hoje, nos terminais da cidade, a programação mensal das feiras de pequenos negócios. As atividades estavam suspensas devido ao agravamento da pandemia da Covid-19. A reabertura segue as recomendações preventivas contra o vírus. Peças em crochê, vestido para crianças, acessórios, calçados, a variedade é grande. E tudo feito à mão por essas artesãs. Depois de mais de um ano ausentes, eles e elas puderam voltar a vender seus produtos pelos terminais de ônibus de Fortaleza. Entre uma condução e outra, é preciso agilidade para vender. Tem gente que é um olho na mercadoria e o outro no ônibus. A gente tem que ter muita agilidade. É no pico na agilidade, né? Para desdobrar esse processo. Mas dá certo. A iniciativa é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Fortaleza, que cadastrou até agora quase 2.300 artesãos. Por conta da pandemia, as feiras foram suspensas. Esse artesão foi um dos que recorreram à internet para continuar vendendo. Mas ressalta a importância do contato pessoal com o cliente. Bom, muito bom, né? Tem como. Presencialmente é bem melhor. Eles param, gostam muito. Encomendam quando não tem a que eles querem, encomendam. Mais de 1.600 feiras já foram realizadas desde 2014, movimentando mais de 6 milhões de reais. As vendas acontecem nos sete terminais da capital. Para estar apto a participar das feiras, basta entrar em contato com a SDE, pelo telefone 0800 081 4141. Para que você possa fazer o cadastro e participar do programa Feira de Pequenos Negócios, você deve levar o documento de identificação com a foto, o comprovante de residência, o CPF e uma amostra do produto que você tem, que você produz, que você disponibiliza para que seja comercializado. Agora, outra boa notícia para quem está à procura de emprego. O Cine Municipal está disponibilizando 599 vagas de trabalho aqui em Fortaleza, incluindo pessoas com deficiência. Lembrando que a Prefeitura retomou o atendimento presencial no Cine Municipal do bairro Parquelândia e do Otávio Bonfim. Para evitar aglomerações, é necessário que o trabalhador agende o atendimento acessando o canal do desenvolvimento econômico. O atendimento do Cine é realizado sempre de segunda a sexta-feira, isso de oito da manhã ao meio-dia e de uma às cinco da tarde. A gente lembra também que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico continua disponibilizando atendimento remoto, isso por e-mail, telefone e WhatsApp. No próximo bloco, a gente fala sobre a nova lei que proíbe o uso de fogos e artifício barulhentos aqui em Fortaleza. E tem também um convite para você terminar a noite com muito bom humor, viu? Não sai daí, a gente volta já já. Já estamos de volta. A lei que proíbe o uso de fogos e artifício barulhentos aqui em Fortaleza foi sancionada pelo prefeito José Sarto. A sanção foi publicada no Diário Oficial do Município. Agora, a Prefeitura terá 90 dias para regulamentar a nova legislação. A proibição dos fogos e artifício ou explosivos barulhentos vale para eventos públicos e privados. Na publicação feita no Diário Oficial, ainda falta estabelecer regras para a aplicação da lei, como a definição de qual será o órgão fiscalizador e o prazo de adaptação para estabelecimentos e a população. Estes pontos devem ser discutidos no prazo previsto para a regulamentação, segundo a Prefeitura. As inscrições para o Programa Universidade para Todos, o ProUni 2021, começaram nesta terça-feira. Para se inscrever, é preciso acessar o site oficial do programa. É possível escolher até duas opções de instituição, curso e turno. Todos os dias, ao longo do período de inscrição, o sistema atualiza as notas de corte. O candidato poderá alterar as opções de acordo com as chances de ser aprovado. O ProUni exige que os estudantes tenham participado do Enem mais recente e obtido, no mínimo, 450 pontos de médias das notas. Estudantes que tiraram zero na redação não poderão participar. O programa seleciona candidatos para bolsas parciais e integrais em universidades particulares. As inscrições seguem até às 23h59 da próxima sexta-feira. Olha, quer um programa divertido para essa noite? Começa daqui a pouco, às 8h, a primeira de uma série de apresentações do Coletivo Paralelo. O espetáculo de hoje foi criado para as plataformas digitais. E é certeza de boas gargalhadas em família. Fazia tempo que o rosto não era maquiado. A gargalhada dos palhaços deu uma pausa. Mas agora promete voltar com um novo espetáculo do Coletivo Paralelo. Buraco de Minhoca é a nova apresentação deste grupo. Buraco de Minhoca vem da teoria de Albert Einstein, que diz que um ponto pode se conectar a outro no espaço-tempo de maneira muito rápida. E de maneira que possam se conectar mesmo à distância. E a gente tomou o Instagram como esse buraco. Esse buraco de conexão entre as pessoas, que mesmo que a gente esteja longe, tanto nós, como palhaços, e o público, como espectadores, como nós entre palhaços. Porque eu moro no Maracanau e o coreano mora na Barra do Ceará. E mesmo assim a gente tinha ensaios diários e fez a coisa acontecer por esse portal chamado Buraco de Minhoca. O espetáculo Buraco de Minhoca, desde a sua concepção, já foi uma apresentação pensada para a plataforma Instagram. Foram seis meses de processo criativo e agora, no mês de julho, o público vai poder ver o resultado. As apresentações vão acontecer todas as quartas-feiras de julho. O caminho para a montagem deste número teve seus desafios. O maior desafio foi partir do nada. A gente não tinha roteiro, não tinha dramaturgia pronta. Então foi um desafio de descoberta, de experimentar a plataforma Instagram, o que ela ia oferecer para a gente, o que ela poderia fornecer de história. A gente utiliza os filtros do Instagram. O espetáculo pode ser assistido hoje, às oito da noite, pelo Instagram do Teatro José de Alencar ou pelo Instagram do Coletivo Paralelo. Tudo de graça. Mais doações podem ser feitas para a companhia via Pix. Produção coletivo paralelo, arroba gmail.com, é no Banco Inter, e aí pode fazer contribuições espontâneas, se você quiser ajudar a ir adiante, a incentivar esse projeto. Então fica aí a dica para você. Olha, o Jornal da TVC está terminando, outras notícias você confere durante a programação e nas nossas redes sociais. Boa noite para você e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí